Ei DJ, aqui é a Valdete, meu gato, toca um brega rasgado lindo, vai! Agora você vai escutar o que é Paredão, viu rapaz? Você só viu a imitação, porque agora o Paredão tá comendo tudo, rapaz! Seu repórcio em tudo, menino! É parceiro, cara de bota! Toda a galera de Belo e Jardim, a galera de Natal, rapaz! A galera é 100, já é do Egito, aqui tá meu presente! Show! Vocês o convite com essa cara de safada! Chega, chega pra cocheira, besta amada! Chega, chega pra cocheira, chega pra cocheira, rapaz! Chega pra cocheira, besta amada! Chega, solta o salinho, cara de bota! Paredão que tá comendo tudo, rapaz! Respeita as caras em 12 anos, é o repórcio em tudo! É assim, ó! Eu conheci uma menina, tá bonitinha, danada! Perguntei logo o seu nome, ela disse, besta amada! Fiquei logo assanhado, pensando que é brincadeira! Perguntei onde ela mora e ela disse, na cocheira! Tendo um motel e ela disse o seguinte, a minha cocheira é bem melhor que tua suíte! Pensa o convite que acha a cara de safada! Chega, 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 chega! Chega, chega, chega! Chega pra cocheira, besta amada! Bota esse negócio pra tocar no paredão, rapaz! Falou se pessa é um paredão, pesadelo! Paredão difícil não! Bota pra tocar no paredão, besta amada! Chega, chega pra cocheira, besta amada! Chega, chega pra cocheira, besta amada! É aqui o mandalô mesmo, rapaz! O CD é meu! Eu mandalô pra quem eu quiser! Chega pra cocheira, chega pra cocheira, rapaz! A saveira alterada de alho, eu estouro, rapaz! Eu passei de jantar, de som! História que é paredão, rapaz! Eu conheci uma menina que o mundo não tinha danado! Perguntei logo o seu nome, ela disse besta amada! Fiquei logo assanhado, pensando que é brincadeira! Perguntei onde ela mora e ela disse na cocheira! Ela foi pro motel e ela me disse o seguinte! A minha cocheira é bem melhor que pra suíte! Fiz o convite com a cara de safado! Chega, chega pra cocheira, besta amada! 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 Chega pra cocheira, besta amada! Sorte o paredão, rapaz! Chega pra cocheira, besta amada! Aqui é tudo ao vivo, rapaz! Sorte o solo e o cara me bosta! Paredão, sem desvirar e a venta! Ô meu parceiro assim, bota os negócios pra estourar no paredão, rapaz! Ô Mário, certeza, moral! O rei do paredão chegou, se avalou me dó, rapaz!